Alô galera de Juarez Tábora e região, quem fala aqui é Ricardo Chaves. No dia 23 de julho eu vou estar na avenida comandando o bloco Bora Bora, na melhor micarez da sua vida. Você não vai ficar de fora desse bloco, vai lá que já tá tudo certo, a gente se encontra na avenida. Amar, amar. 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 Alô galera de Juarez Tábora e região, quem fala aqui é Ricardo Chaves. No dia 23 de julho eu vou estar na avenida comandando o bloco Bora Bora, na melhor micarez da sua vida. Você não vai ficar de fora desse bloco, vai lá que já tá tudo certo, a gente se encontra na avenida.